Meus nobres cartoleiros! Que surra, Jesus, Maria e José! Vocês sabem que eu sou tricolor, então comecei fazendo a pequena brincadeira. Salve, família Superdicas! Aqui estamos nós, para a trigésima rodada do Cartola FC e do Brasileirão. Vamos entrando aí para mais um páreo, onde nós vamos tentar com as nossas máquinas aí, tirar as melhores notas possíveis, né? Como sempre, os nossos objetivos aí de rodada após rodada. O Superdora, infelizmente, vem de uma última rodada, que não foi nada interessante, acabou sendo uma grande coincidência. A rodada anterior tinha sido a melhor rodada do Superdora no turno e a última rodada foi a pior. A gente viu o que aconteceu, né? O Rogério Senna deixou o Flamengo aí sem alguns jogadores que muita gente escalou, inclusive o nosso time, né? O Gabigol, por exemplo, não foi o nosso capitão. Foi o capitão de muita gente, mas acabou não fazendo nada quando entrou, né? Fomos com o Thiago Galhardo de capitão, que não fez nada também, né? Seria uma forma aí de conseguir uma pontuação onde muitos cartoleiros não tinham, né? A maioria foi com o Gabigol de capitão, mas o Thiago Galhardo também não fez nada. Tivemos dois jogadores que sequer entraram, né? O Hugo, goleiro do Flamengo, e o David Braz, zagueiro do Grêmio. Então, foram coisas aí que prejudicaram demais a nossa rodada. Você acompanha aí na descrição do vídeo. O desempenho do Super Tour na última rodada, juntamente com todos os dados que a gente sempre traz aqui pra você, seja nos momentos que a gente consegue ter uma boa rodada, quanto também nos momentos que a gente não consegue ter uma boa rodada. Aqui é transparência sempre. E eu já vou adiantando pra vocês que a escalação do Super Tour da 30ª rodada também se encontra na descrição do vídeo. Você pode ver aí o time que estamos levando a campo. Eu, inclusive, tô gravando aqui antes mesmo de escalar, né? Por conta do tempo corrido. Mas a gente nunca vai deixar de estar aqui com vocês, mostrando as nossas escalações. Mercado fecha às 18 horas, então. Temos aí o sabadão todo pra poder estar preparando as máquinas. E dessa vez a gente vai fazer de tudo pra mitar. Tamo junto, meus amigos! Aquele abraço! E bora, mitar!